Como que você conheceu o Gustavo? E por que você falou, eu vou ficar com esse cara? Como que você... Foi quase um blind date. A gente estava numa casa de praia, três casais, amigos, e eu, que não estava com ninguém na época. E eles fizeram lá um complô para chamar um amigo que eles também sabiam que estava sem ninguém. Ah, por exemplo, foi isso. E aí eles chamaram, já estava todo mundo na praia, no dia seguinte a gente ia sair, fazer um passeio, e aí ele disse, ah, vem, passa o dia com a gente, pelo menos hoje e tal. E ele, ah, não, preguiça, só vem, pega a moto e vem. Naquela época dava para eu pegar a moto e ir. E aí ele pegou a moto e foi. E aí ele foi para ficar uma noite e ficou os três dias seguintes lá. Aí você bateu o olho e já fez... Então, batemos os dois o olho e fez... Tanto que o cara foi ficando. E aí depois de três dias ele perguntou para um dos nossos amigos, nossa, sua amiga Ana é muito legal, né? O que ela faz? Ele não te reconheceu? E aí ele falou assim, ô Gus, é Ana Paula, padrão. Eu sei esse nome... Não acredito! Que legal, isso é legal! Não, talvez tudo tenha acontecido, porque ele não sabia direito quem eu era, né? Talvez não rolar, porque é estranho, né? Que doideira! Primeiro você faz uma imagem mental da pessoa a partir do que você vê dela no vídeo. Sim. E depois você adequa aquilo. Então, como ele não tinha uma imagem mental sólida de quem eu era no vídeo, ele conheceu nesses três dias. É, mas é isso, porque era você ali com aquele cabelo curtinho, super sério. É outra mulher. É, mas na verdade, nessa época eu já estava no Master. Ah, é verdade! Ele se lembrava, claro, do jornal e tudo. Mas foi assim, eu tive que recontar a minha história para ele, porque ele não se lembra. Então, a gente foi se conhecendo e ele me contando as histórias dele e eu contando as minhas histórias para ele. Foi muito livre de qualquer imagem mental que ele tivesse anterior sobre mim. Que legal! Foi interessante! Interessante! E aí começaram já a namorar? Não, aí a gente ficou saindo, assim, um tempo, sem grandes compromissos. E aí foi ficando mais sério. Foi um processo muito natural, assim. Foi uma coisa de... E vocês casaram, casaram? Não. Festa? Não, não. Mas moram juntos? A gente mora junto, tem um contrato de... Como é que chama isso? O Neostável. O Neostável, é. É isso. Uau!